Boa tarde, galerinha do canal Forças Oculta Pai Gilvaldo aqui trazendo mais uma simpatia, mais uma miranga Pessoal, essa simpatia é para separar casal, viu? Essa simpatia aqui do limão é para separar um casal Você que quer arrombar com um casal, quer separar um casal, está aqui Você vai pegar um limão Primeiro eu vou apresentar aqui os elementos Aqui nós temos o limão cortado em cruz Temos um prato branco, um papelzinho Um copinho com sal grosso Um copozinho com óleo de comida A pimenta, a faca e a caneta Você vai pegar um pedacinho de papel Vai escrever o nome da pessoa de um lado e o nome da mulher de outro O nome de um homem de um lado e o nome da mulher de outro Vai drobar bem drobadinho, vai colocar aqui dentro Vai colocar pimenta aqui dentro Vai colocar sal grosso, óleo de comida, viu? Depois você vai fazer o que? Vai pegar um papelzinho de alumínio Vai colocar no papel de alumínio, vai drobar bem drobadinho E vai colocar onde? Na geladeira, no congelador Deixe sete dias no congelador Com o nome dessa pessoa aqui dentro do limão, viu? Deixe sete dias Depois de sete dias você tira o limão e desparte no lixo No lixo, tá bom meu povo? Essa simpatia aqui é para destruir um casal Se você quer destruir um casal Essa aqui é porreta, viu? Pega o limão, corta em cruz Coloca o nome da pessoa dentro do limão, dobradinho, né? Dentro do limão dobradinho Coloca sal grosso, óleo de comida, pimenta, né? Depois pega um pedacinho de papel de alumínio, né? Coloque o limão no alumínio, né? Dobre bem drobadinho como se fosse um presente Coloque dentro do congelador Deixe sete dias no congelador, viu? E você irá destruir esse casal Esse casal vai se separar Vão criar nojo um do outro Tá bom meu povo? Né? Um axé para todos vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreva, viu? Compartilhe Tá? É um videozinho rapidinho, viu? Axé para todos vocês